Fala pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu trouxe uma receita muito pedida no canal, há muito tempo o pessoal tem pedido para a gente fazer um macarrão ou uma macabonada, não sei, macarrão na panela de pressão. Simples, fácil, em 5 minutinhos você mistura todos os ingredientes e sai um maravilhoso macarrão na panela de pressão. Quer aprender a fazer? É super fácil! Para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo do vídeo. Não esquece de ativar o sininho, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Dá um joinha para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Então vamos lá pessoal, iniciar nossa receita de macarrão na panela de pressão. Super fácil, rápido e saboroso, gente! Maravilhoso, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo para você. Para fazer esse macarrão, eu vou utilizar aqui metade de um pacote daquele de macarrão. Vou utilizar metade de um pacote de macarrão. Aqui tem aproximadamente 300 gramas, passou um pouquinho só da metade. Você pode fazer com macarrão espiral ou macarrão que você quiser. Carne moída, molho pronto de tomate, cebola picadinha, alho picadinho, uma caixinha de creme de leite, um tabletinho de caldo de carne, água, sal a gosto que eu vou utilizar e salsinha e cebolinha a gosto. A minha salsinha e cebolinha estão no congelador. Então para iniciar bem, vem cá! Então para iniciar bem, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui, ó. Óleo, azeite, banho, o que você tiver na sua casa. Vou adicionar aqui a minha cebola. Aqui tem meia cebola ou uma, B? Meia cebola. Meia cebola picadinha. Bem, já vou colocar o meu alho, não vou deixar refogar não, porque a carne vai refogar um pouquinho depois. Alho picadinho, quantos alhos tem aqui, Liane? Um dente. Um dente de alho. E a minha carne moída. A gente vai dar uma refogada nela, gente. Enquanto isso, eu já vou colocar o meu caldo de carne, tá? Já para ir dissolvendo ali na nossa carne. Como eu avisei, vem, depois eu vou chegar um pouquinho o sal, tá? Porque lógico, o caldo de carne não vai salgar tudo o que a gente precisa. Agora eu vou deixar ela refogar um pouquinho e depois eu volto para vocês para mostrar o ponto. Beleza? Ó, então a minha carne já está refogada. Agora é simples, vem, vou adicionar aqui o meu molho. Aqui eu tenho meio pacote de molho pronto. Meu creme de leite. Coloco tudo junto, gente. Essa receita é para fazer tudo junto. Dá super certo. Meu macarrão, bem. Vai ficar cremoso, vai ficar delicioso, delicioso. Agora a minha água, bem. Mais um pouquinho. Então, agora eu usei aqui 500 ml de água. Se precisar mais, depois eu coloco mais um pouquinho. Depende muito do macarrão. Então, bem, agora eu vou fechar a minha panela. Assim que ela começar a fazer o barulhinho, dois minutinhos. Daí você deixa dois minutinhos, desliga e deixa perder o vapor sem mexer nela, né, velho? Isso. Deixa ela perder o vapor sozinha. Então, eu vou deixar aqui na hora que ela começar o... Dois minutinhos, daí eu paro, tá? Já volto com vocês. Pode até mostrar bem na hora que eu começar a fazer barulho. Ó, pessoal, barulho. Desliga a panela de pressão e vou deixar ela tirar, ela perder o ar sozinha, tá? Deixa ela quietinha ali, depois eu volto com vocês. Ó, pessoal, então saiu já o vapor sozinho da panela, tá? Deixa esse processo, que esse processo vai fazer cozinhar o macarrão ainda, tá? Então, ó. Ó, ele fica bem cremoso, olha aqui pra vocês verem, ó. Olha que delícia isso, gente. Ó, bem cozido, bem, olha. Vira pra ela, vai, tá entrando no meu banho. Ó, tá bom assim? Ótimo. Olha só, ó, fica bem cozido, bem cremoso, bem gostoso, tá? Agora eu vou colocar num prato ali pra mandar abraço pra vocês. Ó, bem, separei aqui no prato aqui um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de parmesão. Olha isso aqui, gente. Olha a cremosidade desse macarrão. Olha bem. Fica muito, muito, muito gostoso. Eu só não mostrei, bem, eu acho que eu esqueci de filmar, de gravar. E eu acertando o sal. Então, depois que eu terminei a carne, eu acertei no sal. Acerta no sal também, tá, gente? Ou até depois de pronto mesmo, né, bem? Sim. Depois de pronto, acerta no sal também. Só um tabletinho não vai dar conta. Eu esqueci de filmar pra vocês. Mas fica a dica, tá? Então, bem, cadê os abraços? Hoje eu quero oferecer essa maravilhosa receita. Macarrela, macarrão na panela de pressão. Fácil, simples e rápido. Então eu vou mandar um abraço pro William Benfica. William Benfica. Um grande abraço, William. A Vânia, Thaís e as filhas Vívia e Vitória. Carne e Silva. A Cátia Aparecida. Um grande beijo. A Letícia Nunes. A Mariana Garcia. A Rita e o Daniel Borges. A Milena Martins e a filha Emile. Ó, beijo pra vocês. Então, bem, eu vou experimentar essa maravilhosa receita. Chega perto. Olha como fica cremoso, gente. Não é brincadeira. Olha isso aqui. Bastante carne moída. Bem caprichado. Ficou bem cozidinho o macarrão. Bem macio, bem gostoso. Vamos lá, beijo? Cuidado com esse aqui. Pode ir? Vai, meu bem. Ó, gente, vamos lá. Pra todo mundo aí. Vamos experimentar se ficou gostoso dessa maravilha aqui. Ó. Nossa, beijo. Divino. Divino, divino, divino. Quer um pedacinho? Vamos abrir um pedacinho. Experimenta. Muito gostoso, né? Muito bom. Não esqueçam de acertar o sal, tá, meus queridos? Só um tabletinho não vai dar conta. Mais um pouquinho pra vocês. Tá muito quente. Só uma cremosidade, vem. Como ele fica bem cremoso, ó. Cremosíssimo. Cremosíssimo. Então, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês. Lembrando, pra quem quiser apoiar o canal Receitas e Pai, a gente tem uma campanha no Apoia-se. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra lá, você pode doar qualquer valor pra ajudar o canal Receitas e Pai a não parar de postar vídeo, né? Vai ajudar apagando os nossos ingredientes, apagando o nosso app designer que faz as nossas capas, né? Que nos ajuda muito. Então, se você quer conferir, tem vários. A gente também dá alguns brindes lá, né, beijo? Sim, sim. Avental, a camiseta, a caneca, entra lá, confere, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. É muito legal lá. Vai lá, dá uma passadinha lá, tá bom? Então, quero agradecer o canal de vocês. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.